Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem presentes aqui hoje nesta sessão de esclarecimento. Gostaria de me apresentar. Eu sou Ana Oliveira, sou representante dos encaminhados de educação aqui da Escola EBI. Vou começar por agradecer aos meninos, aos professores de música da Escola Boa Água e aqui da nossa escola. Já comente também era para estar presente, mas por motivos de agenda deles não podiam estar. Muito obrigada aos meninos também pela vossa atuação. Posso apresentar agora os convidados da mesa. Vou começar aqui pela vereadora, a doutora Felícia, que está a representar também o Sr. Presidente Augusto Pólvora. O Sr. Paulo Duarte, que é o Vice-Presidente da FESAP. O Sr. Vento Passinhos, que está a representar à Junta de Frecção de Azeitão. O Sr. Vitório Antuno, da nossa Junta da Quinta do Conde. E a professora Clara Rosa, que é aqui a diretora da nossa escola. Quero também fazer um agradecimento especial aos... alguns membros que foram convidados aqui da nossa pateia. O Dr. João Covaneiro, da Federação Distrital do PS. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. A Dona Maria Naiveca, do Bloco de Esquerda. Ao Sr. Mário Peixoto, executivo do PCP. E ao Sr. Miguel Tiago, do Parlamento... do Deputado Parlamentar do PCP também. Também convidámos o Sr. Primeiro-Ministro, como devem calcular, a agenda dele está muito preenchida, não pode estar presente. E o Sr. Secretário também, o Dr. Fernando Reis, do ensino básico e secundário que também não tinha agenda possível para vir aqui à margem sul. E também os representantes do grupo parlamentar da CDS também estiveram com eles não puderam estar presentes. O senhor também, Ludo Silva está representado pela Dona Teresa Lourenço Está representado pela Dona Teresa Lourenço do PSD e a Dona Ana Mateus que é da Assembleia Municipal Também há as associações de pais da Escola Michel Jacomete e do Sr. Vasco Aniceto Boa Água Dona Rosela e Azeitão Maria Clara Félix E o Sr. Paulo Duarte que também faz parte de uma associação de pais Gostaria agora então de passar a palavra aqui à professora Clara Rosa aqui da nossa escola Muito boa noite a todos Obrigado por terem vindo É com muito agrado que tínhamos este ginásio cheio não estávamos à espera de ter aqui tanta gente presente contudo lamento e acho que devo dizer que tínhamos aqui tão poucos em que a educação presentes porque temos efetivamente aqui muita gente mas aqueles que mais necessitam de esclarecimento e que deviam estar aqui presentes porque isto é uma sessão de debate e esclarecimento portanto gostaríamos que o público que interagisse aqui com a mesa eles sim deveriam estar aqui presentes Quero começar por agradecer já foi dito mas também gostaria de reforçar aos nossos alunos quer aos nossos extraordinários de apoio aqui à nossa escola a associação muito presente e tem colaborado connosco em todas as iniciativas que nós temos aqui tido e sobretudo esta estamos aqui a falar de uma escola secundária a Eli fez 20 anos em setembro eu tive o privilégio de vir abrir portanto esta escola em conjunto com um grupo que na altura éramos apenas 13 professores esta escola já era praticida uma escola secundária já nessa altura se falava que esta seria a escola secundária ficando a Michelle já comete apenas uma escola básica portanto decorridos 20 anos continuamos a falar de uma escola secundária pronto é urgente que a população da Quinta do Conde se mexa e a palavra é mesmo esta porque nós temos aqui muitas forças temos aqui os autarcas temos aqui os diretores das escolas temos aqui muita gente mas nós as escolas também sabemos que têm que ser os encarrados de educação também mexer-se um bocadinho para que nós consigamos fazer alguma coisa não são só as escolas e as autarquias e as entidades políticas que sozinhas conseguem fazer os pais podem ter muita pressão e têm que ter essa pressão porque já passaram 20 anos e continuamos sem escola se calhar alguns dos pais não começaram a fazer muito bem contas o que é que implica um filho ter que sair daqui e ir para uma escola fora da Quinta do Conde o que é que implica em termos de transporte o que é que implica em termos de custos eu durante o mês de agosto quando os nossos alunos de 9º ano saem daqui e têm que ir para fora nós temos uma média de 5 turmas a sair por ano e nem sempre já comete e tem capacidade para acolher portanto as nossas turmas o ano passado por exemplo só tive capacidade para acolher uma turma da Quinta do Conde e uma turma da Quinta do Conde com alunos provenientes quer da nossa escola quer da escola da Boa Água portanto todos os outros tiveram que ir para fora portanto eu já tive aqui meses de agosto em que estou a treinar para as escolas secundárias para ver se os nossos alunos efetivamente têm vagas porque os pais escolhem as escolas mas as escolas secundárias aqui à nossa volta também não têm vagas para acolher todos os alunos portanto às vezes chegamos a setembro e temos processos de alunos de décimo ano que são devolvidos aqui à escola porque eles não tiveram escola onde entrassem nem entraram no curso que queriam entrar portanto é urgente não é a primeira vez que nós estamos aqui a defender esta causa há dois anos certo há dois anos portanto a autarquia portanto já teve outra iniciativa destas em que foi entregue uma petição na Assembleia da República e mais uma vez ficamos sem escola secundária portanto temos que continuar a mexer não nos podemos é deixar parar e deixar cair este processo porque senão nunca mais teremos uma escola secundária e eu estou nesta escola há 20 anos portanto vejo os anos a passar e a escola continuamos a não ter obrigada agora passo a palavra aqui ao Sr. Paulo Duarte que é o representante da FERSAP bom nós recebemos o reto através das associações dos pais da Junta de Freguesia da Quinta do Conte portanto da EBI da Escola da Boa Água e da Michelle Jacometti e interessámos-nos por esta causa e estamos nesta luta juntamente com eles porque nós entendemos que faz falta a escola secundária aqui assim na Quinta do Conte e porquê? porque além de a escola não conseguir não conseguir absorver os alunos que vêm a escola estamos a falar da Michelle Jacometti não conseguir absorver os alunos que vêm tanto aqui desta escola como da Boa Água existem muitos alunos da escola Michelle Jacometti que também têm que ir para fora porque não conseguem por várias razões e daqui a pouco vamos ouvir quais são as razões e nós achamos que é urgente e estamos a apoiar as três entidades das escolas as associações de pais para conseguirmos andar com este projeto para a frente e nós queremos que este projeto ande para a frente o mais rápido possível obrigado da Junta de Freguesia de Azeitão então boa noite a todos eu estou aqui em representação da Junta de Freguesia de Azeitão e quero dizer-lhe que eu ou pouco que nós a Junta de Freguesia apoiaremos todas as iniciativas que forem em prol da construção da escola secundária se me perguntarem se preferia que a escola secundária fosse em Azeitão naturalmente que eu digo sim porque eu já há muitos anos também venho a lutar por isso que fui das associações de pais em Azeitão e também na escola Sebastião da Gama em Setúbal e isso já foi uma luta que eu tenho vindo a trabalhar por uma escola secundária porquê? por uma razão muito simples porque eu entendia que muitos dos pais vinham para Azeitão com os seus filhos para os tirados dos grandes centros urbanos não é que eu tenha nada contra os grandes centros urbanos entenda-se bem na certeza porém eles gostavam que os filhos fossem criados com mais liberdade e junto da natureza e quando eles atingiam aquela idade que normalmente é a idade mais crítica tinham que os retirar e continuam a retirá-los para os centros de onde os tinham trazido e isso era uma das razões que eu sempre disse que havia necessidade de uma escola secundária aqui na zona que seja em Azeitão que seja na Quinta do Ponte é nos indiferente agora uma coisa é certa nós temos crianças suficientes para uma escola secundária porque Azeitão e a Quinta do Ponte tem sido o inverso se calhar de outras zonas do país os alunos em Azeitão aumentaram muito havia escolas inativas que tiveram que as abrir construíram uma escola grande que é a escola da Brejoeira e está cheia de crianças por isso faz todo o sentido que seja construída uma escola secundária aqui na zona assim deixo aqui todo o meu apoio a esta iniciativa e outras que venham a fazer e que podem contar com a Junta de Freguesia de Azeitão com tudo que nós possamos fazer ao nosso alcance para que essa escola venha a ser uma realidade Obrigado Vou passar agora a palavra aqui ao Sr. Vítor que sendo o nosso Presidente da Junta é a pessoa que tem além da Dra. Felícia que tem mais conhecimento de causa de tudo o que tem sido feito até agora e há uns 10 a Dra. Clara Vaza também desde há uns 10 anos para cá são eles os principais que sabem fazer um esclarecimento mais profundo acerca de tudo o que tem sido feito até hoje Muito obrigado queria saudar em primeiro lugar esta iniciativa da Associação de Pais neste caso da Associação de Pais da Escola Básica Integrada da Quinta do Conde e afirmar que ela decorre das reuniões regulares que as autarquias têm vindo a realizar com essas mesmas associações de pais em defesa da escola pública em defesa do ensino secundário mas aproveito também para saudar a presença e já agora destacar que estão aqui quatro diretores de agrupamentos dos quatro agrupamentos escolares envolvidos para além da professora Clara Rosa da professora Clara Félix do professor Nuno Mantas está também o professor Eduardo Cruz que vi alguns e agora já não vejo mas estava aqui há poucos minutos atrás portanto é um facto que é de destacar sublinho também e é importante que assim seja o conjunto de autarcas membros da junta de freguesia membros da Assembleia de freguesia vereadores membros da Assembleia Municipal inclusive a senhora secretária os membros da mesa da Assembleia Municipal portanto há um conjunto de entidades que na minha opinião valorizam este debate e serão certamente interlocutores e defensoras desta causa não terei quaisquer dúvidas queria também destacar a presença dos senhores deputados Mariana Ivec e Miguel Tiago também aqui presentes nós contamos com eles nós os quintacondenses contamos convosco contamos com todos os grupos parlamentares porque como certamente já terão tido a oportunidade de ver aproveitámos a ocasião para lançar uma segunda petição um segundo baixo assinado com um texto muito semelhante ao primeiro que foi objeto da discussão no plenário da Assembleia da República e que certamente para obrigar porque nós acreditamos que vamos ter mais das tais 4 mil assinaturas que obrigam a que a petição seja discutida em plenário e para que isso aconteça e para que depois obrigue também as forças políticas a definirem-se a assumirem uma posição de voto nós contamos com a intervenção dos grupos parlamentares que certamente na ocasião farão como o fizeram no passado em que foram apreciadas 3 projetos de resolução e que foram todos chumbados pela maioria que ainda nos governa esta sessão de esclarecimento e debate serviu já para lançar esse baixo assinato que certamente já se há apreciado pelo parlamento como uma nova composição e esperamos que seja uma composição mais amiga das pessoas mais amiga das famílias e há pouco estávamos a falar da necessidade do ensino secundário e isto tem consequências sociais tem consequências económicas também imaginem e façam as contas aos custos correntes dos passos e quem os paga para a frequência do ensino que é obrigatório e as consequências sociais decorrentes do facto de termos jovens ainda com muita imaturidade que são obrigados a permanecer mais de 12 horas fora do olhar vigilante dos encarregados de educação portanto isto é como aliás a professora muito bem disse tem consequências muito graves e temos que estar bastante atentos e interventivos dizer que apesar de estarmos aqui concentrados no ensino secundário para aquilo como aliás também já foi referido este não é o único problema que nos afeta naquilo quando é matéria de ensino dizer que nesta própria escola nós temos aqui dois tipos de salas nós temos salas que são do primeiro ciclo e do ensino pré-escolar que tem uma manutenção a senhora professora já disse a senhora diretora já disse a escola tem 20 anos e durante estes 20 anos a autarquia ocorreu a manutenção dessas salas de aula as outras salas estão num estado declarável num estado que atrevam e façam expressão num estado terceiro mundista em que há buracos no pavimento há falta no fundo falta falta de assistência para não falar também de outra situação gritante que é o agrupamento de escolas da Boa Água que teve tem já seis anos de vida de existência e continua sem mapa de pessoal auxiliar aproveito a ocasião para saudar a greve que hoje foi feita por esses mesmos trabalhadores do setor auxiliar em defesa da escola pública no fundo do incense nessa luta e que do meu ponto de vista pelo esclarecimento que contribuiu pelos contributos que proporcionou à opinião pública das motivações que levaram essa greve creio que foi um êxito e portanto estamos todos certamente de acordo que foi simpática esta greve foi muito bem aproveitada esta greve dizer ainda que aquilo que hoje aqui estamos a fazer numa freguesia que tem 30 mil habitantes que não para de crescer que tem uma população essencialmente jovem e que obriga os seus alunos do ensino secundário são mais de mil mais de mil os que diariamente saem da sua freguesia e aqui estou a falar não apenas da freguesia daquilo do conto mas também das freguesias do aceitão são mais de mil aqueles que diariamente são obrigados a procurar nas escolas da periferia das cidades de Setúbal Almado Seixal Barreiro Moeta também e Lisboa e portanto isso tem consequências naturalmente inquietantes e preocupantes dizer por outro lado que apesar de estarmos a realizar esta iniciativa aqui da iniciativa que sublinha em saúde mais uma vez da Associação de Pais nós também já fizemos já endereçamos um ofício ao Sr. Ministro da Educação e Cultura a pedir-lhe uma reunião para que não seja alugada novamente falta de esclarecimento ou para que não haja dúvida relativamente à pertinência desta iniciativa também devo informar saudar e sublinhar que no dia 11 de Abril está previsto para o 11 de Abril a realização de uma Assembleia Municipal temática sobre a educação exatamente aqui na Freguesia e aqui no Boconte e portanto isso é uma iniciativa que não podia passar tão bem despercebida de resto e pela minha parte para não monopolizar o debate desejo no fundo que seja esclarecedor e afirmo que podem contar com a Junta de Freguesia aqui no Boconte na liderança deste processo muito obrigado Aplausos a este convite da Associação de Pais e obviamente também agradecer à Associação de Pais por ser dinâmica e por estar hoje aqui a protagonizar um momento de reflexão de encontro e de debate como este já foi aqui muito falado da necessidade da construção de uma escola secundária e também já foi referido pela professora Clara que lamentava a ausência de muitos encarregados de educação sendo a freguesia da Quinta do Conde uma das mais populosas do Conselho de Sesimbra e este é o problema que mais diretamente atinge as famílias da Quinta do Conde porque apesar de tudo as famílias das outras duas freguesias do Conselho têm a escola secundária de Sampaio que está cheia mas que resolve minimamente as necessidades daquela zona do Conselho em relação à Quinta do Conde a situação é efetivamente gritante não estou só a falar dos 20 anos que a professora Clara referiu em relação ao tempo que já se espera pela construção de uma escola secundária há 20 anos atrás o ensino secundário não era obrigatório a maior parte dos alunos chegavam ao 9º ano e alguns ou muitos não perseguiriam os estudos hoje o ensino secundário é obrigatório portanto todos os alunos obrigatoriamente têm que continuar até o 12º ano portanto a construção de uma escola secundária torna-se hoje muito mais urgente do que era há 20 anos atrás ou até há 10 anos atrás quando a Carta Educativa do Conselho de Sesimbra foi homologada pelo Ministério pois que não sabem as autarquias são obrigadas a construir um documento que se chama a Carta Educativa e nessa Carta Educativa que é responsabilizada que responsabiliza quer as câmaras municipais quer o Ministério é definido um conjunto de equipamentos que são necessários construir e as zonas onde esses equipamentos farão falta para garantir de acordo com as expressões dos alunos que irão estarem no Conselho e cada Conselho em determinada altura quais os equipamentos que serão necessários construir pelo período de vigência da Carta Educativa Sesimbra já teve duas cartas educativas teve a primeira em 2001 e teve a segunda que foi feita em 2007 foi homologada ambas quer uma quer a outra foram homologadas pelo Ministério de Educação ou seja o Ministério de Educação ou homologar esta Carta Educativa está a comprometer-se com aquilo que a Carta Educativa indica ora quer o documento de 2001 quer o documento de 2007 indicavam como urgência a construção de um conjunto de equipamentos escolares alguns de jardim de infância outros de primeiro ciclo e obviamente a construção da escola secundária e o Ministério em 2001 já reconhecia essa necessidade urgente de construir uma escola secundária e foi por isso que foi homologada a Carta Educativa e era indicado inclusive a um lugar onde ela se deveria construir foi indicado o terreno porque foi distribuído pela Câmara de Sesibra um terreno aqui na freguesia da Quinta do Conde mas propriamente ali junto da Quinta do Peru na perspectiva de que esta construção serviria não apenas os alunos da freguesia da Quinta do Conde e do Conselho de Sesibra mas serviria também porque essa terá que ser a lógica os alunos do Conselho de Setúbal nomeadamente da Freguesia de Azeitão e a localização numa zona intermediária entre as duas freguesias deveria então as necessidades da população escolar de um lado e do outro e foi este o entendimento do Ministério de Educação que foi repetido em 2007 quando foi homologada a 2ª Carta Educativa pois bem dos compromissos que foram estabelecidos nesses dois documentos o compromisso de construir equipamentos escolares a Câmara Municipal de Sesibra cumpriu praticamente na íntegra tudo aquilo a que se comprometeu ou seja era previsto nessa Carta Educativa que era necessário construir salas de jardim de infância e foram construídas era previsto nessa Carta Educativa que era necessário construir escolas de primeiro ciclo que são aquelas que são da responsabilidade da autarquia e foram construídas em relação aos compromissos que o Ministério assumiu quer em 2001 quer em 2007 apenas foi construída a Escola Básica Integrada da Boa Água havia mais uma série de compromissos que eram de responsabilidade do Ministério e que foram assumidos pelo Ministério signadamente a requalificação de outras escolas do Conselho e não vou aqui alongar para falar disso concretamente em relação à freguesia da Quinta do Conselho era a necessidade da Escola Básica Integrada que efetivamente foi feita e a construção da Escola Secundária da Quinta do Peru que estamos que tarda em surgir eu já agora gostaria também de vos fazer um pouco sem vos cremaçar um pouco a leitura diacrónica histórica desta situação em 2000 penso que em 2008 estava na altura o governo do PS portanto é o governo PS e toda a gente se lembra do parque escolar do instituto público que foi criado o parque escolar que tinha como obrigação construir escolas secundárias portanto era essa a função do parque escolar ficando o Ministério de Educação apenas com a responsabilidade de avançar para as escolas básicas integradas na altura quando essa questão foi colocada nós nas várias reuniões e tivemos inúmeras reuniões com o Ministério de Educação sempre acompanhadas a Câmara e acompanhado pela comunidade escolar e exatamente os diretores das escolas a professora Clara esteve comigo em várias inúmeras dessas reuniões bem como o professor Eduardo o professor Nuno também e na altura nós colocámos ao Ministério de Educação a necessidade de que a escola que o Ministério tinha responsabilidade a construir fosse considerada prioritária para o parque escolar infelizmente o parque escolar defendiu outras prioridades que não a Quinta do Conde e foi feito um conjunto de intervenções do parque escolar na altura aparentemente não haveria falta de dinheiro foi definido um conjunto de prioridades para o parque escolar nenhuma das quais foi para a Frente para o Conselho de Sesimbra e concretamente para a Quinta do Conde só para mostrar um exemplo Porto Alegre que é uma cidade que está a perder alunos uma cidade do interior a Lentejano que está a perder alunos ao contrário daquilo que é a realidade da área metropolitana de Lisboa e mais concretamente da freguesia da Quinta do Conde e da freguesia das Aetão já foi aqui falado são estas freguesias que estão a crescer e que de alguma forma invertem aquilo que é a tendência demográfica do resto do país mas em Porto Alegre dizia eu onde há falta de alunos o parque escolar interviu em duas escolas o parque escolar gastou largos milhões de euros a fazer duas escolas a reconficar escolas secundárias numa zona onde não era necessária ou pelo menos não era tão necessária quanto era aqui na Quinta do Conde estou a vos dar um exemplo de Porto Alegre mas poderia vos dar outros exemplos por aí fora na altura o parque escolar também apesar da pressão que fomos sempre fazendo definiu que não queria projetos tipo portanto o parque escolar achava que aqueles projetos tipo do Ministério que é basicamente ter um projeto de arquitetura igual que é replicado em cada sítio em cada localidade onde se vai fazer o parque escolar entendeu que não se deveria fazer escolas adequadas ao espaço ao contexto territorial onde elas iam ser integradas quanto a isso nós não temos nada a opor o que é facto é que toda essa decisão atrasou também todo este processo porque logo foi lançado um concurso de ideias concurso de ideias para apresentar alguns projetos que iriam ser selecionados o primeiro concurso de ideias o resultado do primeiro concurso de ideias foi impugnado pelas outras concorrentes quando nós tínhamos quase a garantia de que a escola poderia ir avançar o concurso foi anuado e foi lançado o novo concurso foi lançado o novo concurso e quando o novo concurso é o novo projeto do novo concurso de ideias é aprovado finalmente aliás chegou a ser publicitado pelo Ministério de Educação e pelo Parque Escoar que finalmente é um projeto aprovado para a freguesia da Quinta do Conde é na altura em que o Parque Escoar começa a atravessar maus momentos financeiros não há dinheiro aliás este era um projeto um cada semestre de todos que aconteceram no Parque Escoar e também é bom que pensemos nisto nós somos e todos nós dizemos que somos um país pobre e ouvimos muito este discurso da pobreza e da falta de recursos que o país tem à conta do discurso da falta de recursos que o país tem nós portugueses temos vindo sistematicamente a ser confrontados com a degradação dos serviços públicos não apenas na área da educação mas também na área da segurança social na área da saúde e basta não é preciso estar muito atento a estas questões basta acender a televisão para percebermos o que é que passa por este país ou então basta que temos a necessidade de sermos utentes de um centro de saúde ou de um hospital e percebemos que estamos horas e horas à espera nas urgências para sermos atendidos perceber que os serviços públicos estão a sair ainda agora na freguesia da Quinta do Conto os apoios os atendimentos dados pela segurança social acabaram porque a segurança social retirou aqui da freguesia da Quinta do Conto as técnicas que faziam atendimento aqui duas vezes por semana ou seja à conta do discurso de que Portugal não tem dinheiro e Portugal não tem dinheiro só agora Portugal não tem dinheiro desde há muitos anos não é? Todos nós nos lembramos daquela célebre frase que se dizia há mais de 10 anos atrás em que Portugal já estava de tanga mas mesmo numa situação em Portugal já era dito que estava de tanga o parque escolar fazia escolas de 18 milhões de euros 15 milhões de euros porque cada escola era o preço cada escola obviamente que não há orçamento que suporte isto e nós dissemos muitas vezes que nós não queríamos uma escola de 18 milhões de euros para acontecer aquilo que está a acontecer nas escolas que foram intervencionadas pelo parque escolar ou seja faz-se escolas com projetos fantásticos completamente megalómanos e depois a escola não tem capacidade de funcionamento ou seja opta-se por soluções que em termos energéticos são caríssimas e depois a direcção da escola quando vai ocupar a escola não tem sequer dinheiro para ligar o ar-condicionado não tem dinheiro para pôr a escola a funcionar e portanto nós fizemos sempre saber ao parque escolar que achávamos obviamente ficávamos muito contentes por ter aqui uma escola que estava orçada em 14 milhões de euros penso que era esse o projeto mas que nós precisaríamos ter uma resposta a nível do ensino secundário e que eventualmente não precisaríamos daquela escola com um projeto tão caro e com soluções arquitetónicas que inviabilizariam ou pelo menos retardariam a construção da escola e na verdade foi o que aconteceu à conta destas escolas que foram sendo construídas durante este tempo o parque escolar começa a atravessar momentos complicados entretanto mudou o governo o governo PSD que veio a seguir ao governo PS aquilo que nos diz é que o parque escolar está em dividado o parque escolar está em ruptura financeira e portanto não há dinheiro para fazer mais escolas e neste momento a indicação que nós temos é que o parque escolar continua a ser responsável pela construção de escolas secundárias só irá concluir as escolas que já estavam em processo e que entretanto ficaram paradas enquanto se fez toda a avaliação das dívidas que o parque escolar tinha e não tinha há escolas secundárias por esse país fora que começaram a ser intervencionadas há 4 ou 5 anos atrás e que ainda não estão finalizadas com todos os impactos negativos que se tem obviamente na vida das comunidades escolares dessas escolas mas o que nos tem sido dito é que perante a situação financeira muito má que o parque escolar tem e que o país tem apenas se poderá concluir as escolas que já estão intervencionadas ou então aquelas que já estavam adjudicadas porque se não avançassem essas as indemnizações que teriam que se dar aos empreiteiros ou à empresa que ganhou o concurso seriam tão grandes que era preferível avançar para a construção dessas escolas e portanto a quinta do conde como por esta má definição de prioridades desde que o parque escolar foi criado nunca foi considerado uma prioridade porque não entrou na primeira linha não é nenhuma dessas situações ou seja nem sequer já foi adjudicada a empreitada nem sequer está em conclusão e portanto a escola secundária da quinta do conde neste cenário tem um horizonte de construção muito muito longínquo isto agrava-se ainda e é bom que todos também saibamos apontar as responsabilidades isto agrava-se ainda quando há dois anos e já foi aqui falado de uma selva petição que foi apresentada no plenário da Assembleia da República após a recolha de um conjunto de assinaturas que fez com que esta petição fosse até ao plenário da Assembleia da República e nesse plenário tive a oportunidade e tiveram os diretores que me acompanharam de falar com os senhores deputados falámos com todos os grupos parlamentares e colocámos estas questões todas que eu estou a dizer temos mil alunos que saem do Conselho todos os dias a uma população que está a aumentar não temos escola secundária e foi aqui falado já agora me parece foi aqui falado os custos financeiros que isto tem para as famílias e para o Estado porque na verdade não são só as famílias que suportam os custos a autarquia também suporta porque paga 50% do que o passe mas há aqui dados que eu acho que ainda são piores do que estes se vocês repararem ao CDE e se calhar tenham tido a oportunidade de ler algumas notícias aponta Portugal como um dos países que está na cauda da Europa ao nível do abandono e do insucesso escolar nós efetivamente temos problemas de alunos que não acabam escolaridade obrigatória e até pode ver a senhora Merkel dizer que Portugal tem licenciados a mais e tem gente culta a mais o que é fato é que nós estamos muito atrás da maior parte dos países europeus mesmo assim e tanto é dito também para os políticos e todos nós temos acompanhado esse discurso que é preciso criar ações e criar projetos para combater o abandono e o sucesso escolar olha a melhor forma de combater o abandono e o sucesso escolar é não obrigar os alunos a andar duas horas por dia para chegar à escola e duas horas por dia para regressar à escola este é um dos problemas que está muitas vezes na origem do abandono escolar precoce mas para além disso um aluno os alunos da quinta do conto e a professora Clara disse há aqui há pouco passa o mês de agosto ali cá para as escolas periféricas as escolas secundárias aqui da região da região e chegamos até Lisboa e chegamos até Setuba e chegamos até o Seixão e todas as escolas ela vai correndo ela e todos os outros diretores todos os anos no verão é o trabalho deles é ligar para as escolas todas a ver se conseguem para os alunos da quinta do conto obviamente essas escolas vão dar prioridade aqui a alunos aos alunos das suas terras aos alunos dos seus conselhos o que é que acontece então é que muitos dos alunos que saem da quinta do conto que são obrigados a sair da quinta do conto para além de não terem resposta da escola secundária mais próxima que poderá ser o Seixão porque o Seixão também está esgotado ou para além de não terem resposta numa escola mais próxima de Setuba porque a Setuba também está esgotada e muitas vezes vão para uma escola de Setuba já na periferia de Setuba sem transportes escolares sem transportes diretos e portanto a ter que fazer três e quatro transportes mas pior do que isso muitos destes alunos não vão para as áreas que querem porque as áreas que querem já estão cheias e portanto o aluno que até queria ir para um curso de informática a resposta que se calhar tem é um curso na área de administração e portanto estamos a ver como tudo isto está invertido fala-se tanto da preocupação ao nível do sucesso do abandono e depois empurramos os nossos jovens para o abandono escolar ou então para irem para áreas onde eles não querem estar ou eles não gostam de estar porque as áreas que eles preferencialmente preferiam estar e em relação às escolas provavelmente também teriam melhores sucessos escolares essas estão cheias nas escolas próximas e portanto muitas vezes os pais e os alunos são obrigados a aceitar a única resposta existente mesmo que essa resposta existente não seja aquela que o seu filho quer ao nível de prosseguimento de estudos fechando este parênteses com todas estas questões fomos a então a esse plenário da Assembleia da República e pronto depois de todas as explicações que fizemos de todos os senhores deputados terem disse sim senhora perante estes números perante as duas cartas educativas que o Ministério assumiu e portanto assumiu compromisso que estão a seguir a escola secundária perante todos os indicadores que nos estão a ser dados concordamos mas tem a razão e pensávamos nós que tínhamos pelo menos uma etapa já alcançada ou seja era o reconhecimento dos deputados da Assembleia da República que a escola secundária fazia falta páginas então quando a deliberação dos grupos parlamentares do CDS e do PSD foi negativa em relação à construção da escola secundária da quinta de conta votaram favoravelmente o PS o Bloco de Esquerda e o PCP o PSD e o CDS votaram contra a construção de uma escola secundária e portanto como grupo parlamentar do CDS e do PSD que estão neste momento são a maioria que governam o país com o parque escolar na situação financeira em que está obviamente não temos grandes expectativas de podermos pensar que os alunos da quinta do conto e as famílias da quinta do conto vão ter esta resposta rapidamente e não tendo essa resposta rapidamente aliás nem sequer temos projeto e portanto não tendo projeto ainda é preciso elaborar o projeto e nem é preciso lançar depois o concurso é preciso construir portanto mesmo que houvesse uma decisão amanhã de começar a construir a escola secundária não teríamos escola nos próximos 3 anos como a decisão não vai ser tomada amanhã e provavelmente não vai ser tomada este ano portanto estão a ver como é que este horizonte podemos contar com uma escola secundária isso vai dilatar no tempo até lá o que é que nos resta continuamos a empurrar os nossos filhos os nossos jovens os nossos alunos para fora do conselho e mais uma vez não é uma questão economicista se os pais gastam mais dinheiro que eu posso escola ou não é todas as outras questões que eu preferi que são bem mais graves para os pais e sobretudo para os alunos e sobretudo para o futuro daquilo que nós queremos para o povo português e para os jovens portugueses portanto é neste cenário e já foi aqui dito pela professora qual é a verdade essa autarquia tem estado sempre na primeira linha de combate para a construção deste equipamento os professores e os diretores também mas os pais têm aqui um papel decisivo porque perante este cenário quem está a ser posto em causa são os jovens da Quinta do Conte são os filhos dos pais que moram aqui na Quinta do Conte são os vossos filhos e os filhos de todos os outros que não estão aqui mas que deveriam estar e portanto é bom que nós sensibilizemos os nossos vizinhos e toda a nossa comunidade se não continuarmos se não continuarmos a lutar pela escola podemos esperar sentados porque as decisões do governo vão tardar a chegar aliás neste momento fala-se já e isto é uma enviação magnífica de passar para as autarquias certamente também também já ouviram isso acompanhado isto na comunicação social de passar para as autarquias a responsabilidade do ensino todo ou seja as autarquias ficarão no futuro como ministérios passando a responsabilidade toda designadamente ao nível da construção de equipamentos que estão da responsabilidade do Ministério de Educação e também do Parque Escolar porque é o Parque Escolar que neste momento tem as escolas secundárias como eu referi bem também como gestão pessoal no suficiente até situações em termos de disciplinados de avaliação de currículos de decisão de currículos tudo passará para as autarquias e as autarquias da Associação Nacional de Municípios que representa autarquias de todos os quadrantes políticos portanto desde a direita à esquerda desde o CDS ao Partido Comunista Português a Associação Nacional de Municípios que representa todos os municípios com todas as sensibilidades políticas e partidárias a Associação Nacional de Municípios tem recusado essa pretensão do governo que já foi aprovada aliás no Conselho de Ministros e apenas por uma questão é porque aqui não interessa quem é que faz interessa os meios para se fazer portanto o que se pretende é passar para as autarquias todas as responsabilidades e todas as competências com o Ministério de Educação e não é só o Ministério de Educação porque esta transferência de competências não é só na área de educação é na área social é na área da saúde é na área da cultura portanto o que se pretende portanto o que se pretende é passar para as autarquias todas as competências com o Ministério de Educação que o governo não consegue resolver dos problemas que o Ministério não consegue resolver sem os meios adequados sem os recursos adequados e portanto obviamente aquilo que se está a fazer é sacudir o ónus e a desresponsabilização da incompetência e do machismo e desculpa se as palavras são muito fortes mas é disso que se trata ou então não é incompetência eu até acho que isto é efetivamente até competência à mão porque o que eu acho que se está a caminhar e isto é mais um perigo provavelmente vocês podem achar que não é tão grave assim mas é muito grave o que se está a caminhar é tentar através dessa empurrada de responsabilidades para cima das autarquias levar à privatização porque as autarquias não vão ter condições não têm recursos não têm meios não têm dinheiro suficiente o governo não tem vai passar os recursos não vêm devidamente acompanhados mas não vamos conseguir fazer portanto o que vai acontecer é começar a privatizar os seus serviços e ao privatizar aliás já se fala hoje muito basta ver na saúde o que é que está a acontecer e qualquer dia vai ser na segurança social e vai ser e a educação é para ir fora portanto estamos hoje perante um problema bem maior que é o ataque à escola pública e a escola pública é uma escola democrática é uma escola de livre acesso onde todos têm as mesmas oportunidades é aquela escola eu que tenho 50 anos quando eu andava a estudar quando eu era mais jovem havia as escolas dos meninos que tinham dinheiro dos pais que tinham dinheiro e que iam para o liceu e havia coisa que eles que não tinham dinheiro iam para as escolas comerciais e para as escolas industriais e depois havia também aqueles que iam para os colégios privados aliás hoje quando ouvimos falar dos rankings e ouvimos que as escolas públicas estão sempre muito atrás dos primeiros lugares que são ocupados pelos colégios privados no fundo o que está a pretender é dizer isto a escola pública não é boa porque é bom são as respostas privadas e as respostas privadas não são acessíveis a todos portanto o destaque que ia criar mais uma vez é a construção de um estado onde há cidadãos de primeira e onde há cidadãos de segunda onde há aqueles que têm dinheiro e têm acesso a determinados bens e a determinadas capacidades e a poder adquirir determinadas capacidades e aqueles que não têm dinheiro irão para as outras respostas que são respostas pouco amplificadas porque é isso que o Ministério está a fazer é isso que este governo está a fazer é a desqualificação de tudo que são respostas públicas seja ao nível da educação que é o que estamos aqui a debater seja ao nível da saúde seja ao nível da segurança social seja ao nível de tudo aquilo que é as necessidades mais básicas das pessoas e do povo português portanto eu acho que estamos hoje aqui perante um problema muito maior embora o problema da ausência da resposta secundária seja um problema muito grande mas estamos hoje aqui perante um problema muito maior que é levarmos todos nós portugueses a criar aqui patamares daqueles que podem e daqueles que não podem daqueles que têm acesso às coisas e daqueles porque não têm acesso às coisas e é disso que estamos a tratar e é disso que no fundo no fundo da lei objetivamente é essa a situação que está e portanto eu acho que estamos hoje aqui poucos devemos estar mais mas os poucos que estão aqui têm um papel importantíssimo que é o papel de serem os emissários e serem o veículo desta preocupação e de nos fazermos todos aqui surgir em primeiro lugar pela necessidade pela ausência de termos aqui uma escola secundária e depois também de estarmos atentos às questões com que no dia a dia nós vamos ser confrontados quando eu falei a pouco da segurança social eu não sei se aqui alguém precisa de ir à segurança social a segurança social trata de vários assuntos quem tinha que ir até a resposta à segurança social até a semana passada até há duas semanas mas estava a vir aqui à junta de freguesia tinha duas técnicas da segurança social a atender a encaminharmos processos a formarmos processos todo o tipo de trabalho que é necessário para uma pessoa que tem que se dirigir à segurança social hoje isso acabou portanto hoje tem que se dirigir se quiserem a suba ou então a cesibra com todos os custos que isso também tem sendo que em cesibra também só tem duas vezes por semana e portanto também não é uma resposta adequada portanto é assim que este país nos vai tratando é assim que nós vamos andando em Portugal e acho que mais do que as estatísticas que nos dizem que nós estamos na Calda da Europa é aquilo que nós sentimos no dia a dia na nossa vida na vida dos nossos filhos e na vida das nossas famílias portanto se este encontro tem que ter alguma virtude de nos tornarmos mais reivindicativos mais vigilantes e mais lutadores para aquilo que são os nossos direitos agradeço agradeço a senhora Polícia gostaria agora de colocar ao vosso dispor um comentário de respostas que eram alguns esclarecimentos em prevenções digamos assim agradecer é que que se identificassem por favor agradeço agradeço Muito obrigada a todos, Eduardo Cruz, Diretor do Grupamento de Escolas de Michel Gérard Cometa. Acompanhei o processo da primeira petição e estou aqui disposto para acompanhar o processo também da segunda petição. Dizem que discordo-me numa posição que foi dito que durante o verão todos os diretores andam a telefonar para as escolas secundárias dos Limítoros. A escola secundária da Quinta do Conte é Michel Gérard Cometa. Agora, claro que Michel Gérard Cometa tem uma capacidade de carga que está extremamente acima do seu limite. Portanto, nós temos na Michel Gérard Cometa 1.200 alunos numa escola que deveria ter 800 alunos. Portanto, isto não quer dizer que, com isto tudo, que não existam soluções de secundária para alguns alunos da Quinta do Conte que não sejam da Michel Gérard Cometa. Portanto, nós, todos os anos, temos cerca de 150 alunos a iniciar o décimo ano. E, portanto, desses 150 alunos, no décimo ano, 90 já estariam, já estão na Michel Gérard Cometa e 60 vão vir dos outros dois agrupamentos. Portanto, do agrupamento daqui da Quinta do Conte e do agrupamento da Boa A. Isto não quer dizer que os alunos da Quinta do Conte e da Michel Gérard Cometa e do 9º ano permaneçam todos no Michel Gérard Cometa. Não. Portanto, os alunos do 9º ano, da Michel Gérard Cometa e alguns saem e procuram outras ofertas formativas. Basicamente porquê? Basicamente porque nós estamos limitados. Estamos limitados em tudo, estamos limitados nas ofertas formativas, porque, embora todos os anos fazemos as propostas para que abram as quatro ofertas formativas do prosseguimento de estudos do ensino secundário, portanto, as ciências e tecnologias, as humanidades, os socioeconómicos e as artes, ainda fazemos uma proposta de dois cursos profissionais, que até à data só conseguimos abrir um porque não existem inscrições no outro. E, portanto, temos aberto o curso do profissional de gestão desportiva. Ora bem, não podemos mais, não podemos mais porque, portanto, para além, a Giacometi faz para um ano 30 anos e têm lá pavilhões para fabricados de madeira que já têm 30 anos. Não estão ali há 30 anos, mas têm encarregados de educação que já frequentaram aqueles pavilhões para fabricados na Escola da Cidade Universitária em Lisboa. Portanto, estamos de novo, portanto, não oferecemos, de forma nenhuma, as melhores condições para o secundário, de forma nenhuma. Portanto, era uma C mais S, passou de C mais S a ter oferta de secundário e os equipamentos que existiam na C mais S, que foi construída há quase 30 anos, são praticamente os mesmos que os cursos de secundário têm atualmente para funcionar. Mas não quer dizer que não façamos o nosso trabalho e que não conseguimos colocar alunos no Ensino Superior em excelentes cursos. Portanto, e que não tenhamos bons resultados nos exames nacionais. No ano anterior tivemos dois vinte a Matemática e um vinte a Português. Para as condições que oferecemos aos nossos alunos, portanto, temos que dar os parabéns aos alunos, temos que dar os parabéns às famílias e temos que dar os parabéns aos professores que são capazes de elevar o potencial desses alunos. E acho que, com as condições que temos, conseguimos ter estes resultados, portanto, se tivéssemos uma secundária com, que foi a secundária projetada, que tinha a oferta de oito turmas de perseguimento de estudos, mais oito ou nove turmas de cursos profissionais, seria ótimo. E, dessa forma, essa secundária daria vazão aos alunos da Quinta do Conte e aos alunos da Azeitão. Ótimo. Falou-se em vinte, em mil alunos, certas contas já as fiz várias vezes com várias pessoas e dão cerca de mil alunos, juntando a Azeitão e a Quinta do Conte. E isso quer dizer uma despesa mensal, atendendo a um passe médio de 50 euros mensais, portanto, pelas famílias e pelas autarquias, de 50 mil euros. Ora, isto é muito dinheiro. Portanto, é muito dinheiro e era bom que se pensasse neste capital, que é o capital monetário, que é, portanto, financeiro de todos os meses, mas também temos que ver no desperdício do capital humano que existe em termos de insucesso, em termos de abandono. Isto não quer dizer que, se os alunos andassem na escola mesmo ao pé da porta, não tivessem sucesso em abandono, porque nós, aqui na Quinta do Conte, sabemos muito bem isso. Temos turmas de... temos alunos de quinto, sexto ano, quarto ano, terceiro ano, a abandonar a escola, não é? E temos um projeto que foi... que a autarquia, que a Câmara Municipal, pôs em março, que nós tivemos, temos muito prazer de acolher, que é o projeto Abandono de Zero, e com alunos que 17, 16, 17, 18 anos, no quinto ano. Mas, acho claro que é preciso muita força de vontade para que se perca 4 horas de caminho, num dia, num dia de inverno, em que o sol, o tempo de sol é relativamente curto, 4 horas de caminho, e chegar à noite, botar da casa, e ainda ir estudar, porque existem avaliações, e, portanto, existe necessidade de buscar as provas daquilo que se aprendeu. Portanto, é só isto que tenho a dizer, e, claro, estou com todos, e, nesta... nesta luta pela escola seminária, é importante que ela seja feita, é importante que ela surja, é importante que as gerações que vêm aí não... tenham a Michel Jean-Cometi como um destino para fazer o secundário. Porque, portanto, 1.200 alunos numa escola daquelas, com 47 turmas, é um peso extremamente elevado, e, claro, que onde existe muita gente, as anomalias psicológicas começam a bater umas nas outras, e, por vezes, existem situações que são difíceis de controlar. Muito obrigado por muito. Muito obrigada. Agora, peço desculpa ao eurodeputado, Sr. Miguel Tiago, mas vou passar aqui a palavra à diretora da Escola de Aceitão. Muito obrigada. Muito obrigada. É a professora Maria Clara Félix. Passa a favor. Obrigada. Eu começo mesmo por agradecer esta iniciativa, agradecer o convite que me tem sido feito pela segunda vez. Estou a acompanhar esta comissão, que se está a implementar por uma escola. E eu acho que todos os passos que são dados por uma escola são passos mais do que válidos. E, portanto, se esta faz sentido, pelas razões que aqui já estão adidas e com os pais que estão inteiramente de acordo, eu penso que, num país como o nosso, qualquer construção de uma escola será bem-vinda. E falo assim, eu estou numa escola há trinta e muitos anos, sem pavilhão, à espera de um pavilhão. Portanto, com alunos que não fazem educação física como os outros. Também sou mãe e também, além de mãe, professora, diretora, há não sei quantos anos. E, portanto, todos estes processos eu conheço nas diferentes perspetivas. Numa escola que tem o maior número de problemas, desde os cuidados que caem, há escandalizações, a tudo e mais alguma coisa. Mas há um problema que eu também acompanho, que é a gestão das crianças que acabam no ano. São sempre cerca de 60 entre os 150 e os 160, as crianças que acabam no ano em azeitão, também estivem nas lutas desde os anos 90 para o ensino secundário. Algumas perdemos, mal perdidas. Outras, entretanto, o tempo encarregou-se e as políticas das deitarem abaixo. Mas há uma questão que eu tenho a certeza. Não está garantida a equidade no acesso à educação a todas as crianças. E eu acho que isso vale mais do que qualquer cêntegos ou milhões de cêntegos que se possam falar. As crianças... Eu não falo de azeitão, porque tem aqui muita gente a falar da luta do conde e junto-me à luta do conde, mas estas crianças passam imenso tempo em transportes, em horários, nas cidades que muitas das vezes não são ajustados também às condições destas crianças. E depois falamos no abandono, no sucesso escolar, não sei como. Isto, como diz a senhora vice-presidente, Câmara Sesimbra, combater o abandono, combater o insucesso escolar, há que dar condições. E dar condições é mais do que palavra. É fazer atos. É ter ações. Portanto, eu acho que esta escola será muito bem-vinda e também não me importa nada dela estar neste conselho. Porque eu acho que a educação, como outras coisas na vida, não tem que estar partilhadas, nem com fronteiras. Portanto, se aqui damos resposta à Azeitão e à Quinta do Conde, eu acho que é o bem das nossas crianças, acima de tudo, que tem de ser ponderado. Portanto, felicito esta iniciativa e claro, estarei também convosco. Muito obrigado. Pode ser então agora a palavra ao Sr. Miguel Tiago, que é deputado da Assembleia da República pelo Grupo Parlamentar da PCP. Obrigado. Boa noite. Eu gostava em primeiro lugar de saudar a todos. Saudar estudantes, pais, professores, autarquias, associações de pais, todos eles, cada um à sua maneira, ofendidos pelas políticas destes governos e cada vez vendo mais dificultado o desempenho das suas funções, quer no quadro profissional, quer aqueles que desempenham funções associativas ou no poder local. Nós somos sempre poucos para o tamanho das lutas que precisa de nós. mas numa altura em que o egoísmo, o individualismo, o comedismo, a conformidade, outras vezes outros problemas como a sobrecarga, o cansaço e estamos cada vez mais cansados porque trabalhamos cada vez mais aqueles que ainda trabalham e temos cada vez menos, por isso, como retribuição, dissipam e fazem com que haja desmobilização, por isso, também somos sempre muitos, apesar destas dificuldades, estamos aqui e estão aqui, principalmente vocês, a dar a cara por uma luta, a apresentar uma nova petição depois de uma primeira, apesar também dela ter sido rejeitada, ou melhor, dos projetos de resolução apresentados pelo PCP, pelo BE e pelo PS, terem sido rejeitados pelo PSD e pelo CDS. Eu aproveito para vos dizer que da mesma maneira que o PCP apresentou um projeto de resolução na primeira petição que levaram à Assembleia da República, evidentemente que fará acompanhar a vossa luta as vezes que forem precisas de um projeto de resolução que dê resposta integral àquele que é o vosso justo anseio de ter uma escola na freguesia que dê resposta à população estudantil que dela necessita. Nós não aceitamos a municipalização e eu escusar-me-ei a detalhar mais porque a vereadora Felícia já o fez em profundidade e eu subscrevo inteiramente, acrescentando só isto, não podemos aceitar que numa autarquia, porque tem mais meios ou porque há uma política determinada e que até é posta na educação, a escola tem a qualidade e que na autarquia ao lado a escola não tem a qualidade. A escola serve precisamente para assegurar a qualidade a todos e para assegurar a igualdade na formação. E quanto à escola dual, que também vai sendo reconstruída, porque não é só nos tempos de outra senhora, nos tempos do fascismo que havia escolas para meninos ricos e escolas para meninos pobres, infelizmente, ela vai sendo reconstruída, essa visão, também temos uma visão muito clara e compreendam, apesar de eu não ser crente, Deus não distribuiu certamente a inteligência de acordo com as carteiras das pessoas. E não foram só os meninos ricos que nasceram com inteligência suficiente para ter vintes, foram todos os que nasceram com capacidades para ter vintes. E aqueles que nas escolas com muitas dificuldades têm vintes, têm-o apesar das dificuldades. E os professores fazem um bom trabalho apesar das dificuldades. E os auxiliares fazem um bom trabalho apesar das dificuldades. E nas escolas dos meninos pobres às vezes há uma nota apesar das facilidades. E, portanto, há uma má nota apesar das facilidades. É preciso inverter isso e é preciso fazer com que todos estejam em condições de igualdade no acesso à escola, no acesso à educação e ao conhecimento e à cultura, independentemente do conceito, da freguesia ou da carteira que tenham, principalmente da carteira, mas evidentemente também da distribuição geográfica. Só porque o assunto foi trazido à bala e não houve sequer mesmo uma Sá direi apenas isto. O anterior governo do Partido Socialista entendeu empresarializar, foi aqui utilizado o termo Instituto Público, não era um Instituto Público, a Parque Escolar não era e não é um Instituto Público, é uma empresa, é uma entidade empresarial. O PCP propôs a extinção dessa empresa por um motivo muito simples, é que essas responsabilidades já existiam no Ministério da Educação. Para quem não sabe, o Ministério da Educação tinha um gabinete, a que se chamava gabinete de projeto, que tinha arquitetos, que tinha engenheiros e que trabalhava em articulação com o LUNEC para construir escolas em todo o país. Não é por nada que na Bela Vista, que só por acaso é o bairro onde eu moro, na freguesia onde eu moro, também sabem qual é tipo de pessoas que lá vive, foi uma dessas escolas que se construiu. E bem, a escola é boa. Os pós-meninos da Bela Vista não houve escolas da Parque Escolar. Houve uma escola do gabinete de projeto do Ministério da Educação. Uma boa escola. As escolas, o dinheiro que se gastou nas escolas com os amigos, nós sabemos, porque isso está à vista, com os amigos do Ministério e do Primeiro Ministro da altura, aliás, isso está cada vez mais à vista, infelizmente, saíram a 14, 15, 16 milhões de euros cada escola quando o custo estimado para uma escola nova é 8 milhões. E com isto apenas digo, só a extinção da Parque Escolar e a recuperação para o Estado daquele trabalho de construir escolas poderia ter garantido que em vez das 95 escolas que se projetaram e que algumas delas ainda não estão terminadas, se tivessem construído com o mesmo dinheiro mais de 160 escolas, todas elas com igual dignidade, igual qualidade. e não apenas... Nós não temos nada contra a escola de qualidade, não queremos aqui usar aquela ideia do PSD e do CDS que se gastou muito dinheiro em escolas, o dinheiro em escolas é sempre bem gasto, mas pode ser mais bem gasto do que é o que foi e pode assegurar mais direitos a mais gente, porque nós não temos nada contra as escolas de qualidade, mas temos tudo contra as escolas de luxo para uns e escolas nenhumas para os outros. E por isso julgo que a única proposta que dava resposta a isto era de facto acabar com essa coisa que foi a parque escolar que foi uma distribuição de benefícios por amigos e trazer ao Ministério que é aquilo que nós votamos é na Assembleia, nós votamos é na composição partidária dos governos, não votamos cá nas administrações das empresas que são nomeadas e que não respondem à população. Os Ministérios respondem à população. Estes são os riscos da empresarialização dos serviços públicos. Eu termino apenas com esta nota de que se fizermos as contas a 8 milhões para uma escola nova e não é nem muito por cima nem muito por baixo, aliás, eram os próprios dados que a parque escolar inicialmente avançava e é uma estimativa razoável, só para termos uma pequena noção, acabámos de gastar no PPN qualquer coisa como, eu não sei os números de cor porque são obcebos, mil escolas. Acabámos de gastar no PES qualquer coisa como 400 escolas. Acabámos de gastar a cada ano que passa, ou melhor, a cada dia que passa pagávamos 3 escolas só em juros da dívida pública e com o total dos juros e com o total dos encargos da dívida, incluindo as amortizações de capital, poderíamos construir por ano 3.725 escolas. Isto era evidentemente se não tivéssemos dívida nenhuma e sabemos que temos muita para pagar, mas as condições em que a pagamos também podem ser determinadas pelos povos que as contraem e que às vezes pagam as que não contraíram, como é o caso do PPN, do BES e dos outros bancos que levaram injeções de capital públicos para os quais o povo português em nada contribuiu, bem pelo contrário, os nossos empréstimos, os vossos, se não os pagam levam a casa. Portanto, o banco não fomos nós que lhes ficámos a dever. Para onde o dinheiro foi, eles que o vão buscar, o Estado não tinha que fazer esse frete. Infelizmente, como sabemos, eles acabam sempre por ter o apoio do Estado, enfim, as cadeias não consta que estejam sobre lotadas de banqueiros, mas é para nós refletirmos também sobre que política queremos para o nosso país, que política, e não me refiro evidentemente só à política de justiça, mas a toda política educativa também. Nos últimos anos, desde 2011, a esta parte cortaram-se 2 mil milhões de euros no orçamento de educação. 2 mil milhões de euros no orçamento que já era curto, que já era curto e que já havia sofrido de cortes. Portanto, isso dava não só para muitas escolas, mas para manter muitos professores a trabalhar, ao contrário do que tem acontecido, tem sido despedidos, dignificar o trabalho nas escolas dos auxiliares de educação, acabar com os contratos de emprego e inserção, acabar com o trabalho que caiu nas escolas e dar qualidade aos estudantes, qualidade educativa aos estudantes, que é, ao fim de contas, para aquilo que servem as escolas. Muito obrigado também pela... a iniciativa é obrigado pela possibilidade que deram aos grupos parlamentares de estarem presentes, porque é muito importante que façam presta contas, os que cá estão e os que nós estamos também prestam contas dessa maneira. Paço agora a palavra ao Sr. Miguel Ribeiro, que é deputado municipal. Passo a favor. Muito obrigado. Boa noite a todos. As apresentações já foram feitas. O meu nome é Miguel Ribeiro, sou deputado municipal do Movimento Sra. Zimbara Unida, MSU, e gostaria de dizer algumas palavras em relação a tudo que aqui tem sido dito. Obviamente, não poderíamos deixar de marcar presença nesta iniciativa que saudamos da Associação de Pais da Escola de Vaz Integrada da Quinta do Conde. Gostaria de deixar aqui um voto de esperança para que este projeto da Escola Secundária da Quinta do Conde se concretize o mais depressa possível. Nós sabemos que têm sido feitos esforços, até esforços mais do que seriam expectáveis por parte das entidades competentes. mas esta é uma luta que é vossa, é dos pais, é dos alunos, vocês é que se têm que mobilizar, não digo que os partidos políticos, as forças políticas, como os movimentos independentes, da qual eu também sou representante, não se mobilizem, mas, sendo este um projeto dos cidadãos, tem que ser os cidadãos a organizarem-se também, a sociedade civil, a fazer pressão sobre as forças governativas para que este projeto da Escola Secundária da Quinta do Conde se concretize o mais rápido possível. Nós sabemos que este governo não tem tido sensibilidade para esta questão, sabemos que vão haver eleições legislativas, esperemos que o próximo executivo seja mais sensível a este problema, porque tem de ser ao nível das autarquias, ao nível dos conselhos, que se tem que definir as prioridades e nós sabemos que aqui as prioridades existem e que existem muitos alunos que se têm que se deslocar para fora, infelizmente, para terem aqui acesso a uma educação que devia ser para todos e que devia ser equitativa. Não vos querendo maçar mais, gostaria de dizer que o Movimento Cisimbra Unida enquanto força independente do Conselho de Cisimbra está ao vosso esforço para aquilo que desejarem. Acabe como começo, isto é um projeto de cidadãos e nós, sendo um movimento independente de cidadãos, estaremos sempre ao vosso lado para aquilo que vos necessitarem. Muito obrigado. Então agora passaria a palavra aqui ao Dr. João Comaneiro, que é da Federação Distrital do PS. Posso ouvir? Muito boa tarde. Boa noite já. Boa noite a todos. Eu queria dar os parabéns à organização. Acho que estas lutas se têm que fazer com aqueles que estão e quero dar os parabéns àqueles que estão nesta noite, que é uma noite que provavelmente todos teriam coisas para fazer, teríamos que estar com as nossas famílias, mas o estar aqui é estar também com as nossas famílias, é estar com as crianças que daqui a alguns anos vão precisar de uma escola secundária digno a desacolher, uma escola secundária que esteja perto das suas casas. Eu quero dizer que os direitos só são direitos enquanto se exercem. Portanto, aquilo que estamos a fazer aqui e que estão a fazer aqui esta actividade é um exercício de um direito. E os direitos, temos que lutar por todos os direitos que temos e a educação é um direito. Mas mais do que isso, hoje, o ensino secundário é uma obrigação. O ensino secundário é hoje obrigatório. Portanto, os custos que estão e que foram já sinalizados por várias pessoas, os custos inerentes a deslocar mil crianças e jovens, mil jovens de perto de suas casas para as escolas nos conselhos mais próximos, são custos insuportáveis para as famílias, para os municípios e são custos também racionais. Mas estamos a falar dos custos que são custos apenas contabilizados em euros. Porque se contabilizar os outros custos, os custos sociais, o tempo que estas crianças, de facto, crianças e jovens, não têm para estudar, o tempo que não têm para estar com as suas famílias, o tempo que não têm para descansar. Para crianças e jovens, eu sou professor e com professor sabemos a importância que têm para os professores de aprendizagem, as outras coisas que se fazem para além do estudo, as outras atividades, as atividades desportivas, as atividades recreativas que são fundamentais no processo de desenvolvimento dos nossos jovens. Já foi dito também que aqui é premente, eu estou, nós estamos ao lado da exigência de uma escola para aqui, mas também para outros conselhos, que vem da Almada, no conselho da Almada esta realidade coloca-se também a Chaboneca, de Caparica, com características muito parecidas com esta região, que é um local onde houve, de facto, um crescimento muito grande em termos daquilo que é o edificado, com habitação com alguma qualidade, e as pessoas têm direito a ter a dignidade das suas casas, mas apesar de tudo com o custo que é enquadrado nos orçamentos que as famílias têm disponíveis, aconteceu isto aqui e aconteceu com a Chaboneca de Caparica, passa-se exatamente a mesma coisa, sendo que, no caso da Chaboneca de Caparica, e só para terem uma ideia, dentro do mesmo conselho, as crianças, os jovens, demoram igualmente uma hora para se deslocar para a escola mais próxima. Isto é insustentável, é insustentável, mas eu entendo que isto se vai manter durante muito tempo. Aquilo que foi já sinalizado é que se a decisão de começar a construir a escola fosse tomada hoje, sabemos que estes processos se arrastam no tempo. Mas, se a decisão fosse tomada hoje, tinha que haver dinheiro para que alimentar esse investimento. E como foi dito já e muito bem, o corte do orçamento do Estado em relação ao ano passado para este ano são 700 milhões de euros. foi dado aqui um outro valor, mas eu creio que é mais do que aquilo que foi cortado até agora. Mas, se não for, é um número que transforma aquilo que são as condições de financiamento das escolas, aquilo que são as condições de financiamento do Ministério de Educação, que torna isto absolutamente insustentável. Olhando-se, já foi sinalizado, já foi dito, as escolas não têm dinheiro para substituir as maçanetas, para substituir os vírus que se partem, e isso não vai melhorar. Infelizmente. Infelizmente, não vai melhorar. E, como foi dito, se calhar, há formas melhores, e eu concordo, há de que aprender com o passado, com erros, com os pedidos, não emjeito, não emjeito responsabilidades, e concordo com algumas críticas que são feitas, mas temos, sobretudo, pensado nas funções a partir daqui. Há uma outra questão que está sobre a mesa e que é perigosíssima para as escolas e para o governo que vier daqui a oito meses. E isso, que foi referido também pela senhora vereadora, é a questão da municipalização da educação. Neste momento, há 20 municípios neste país que se preparam para assinar contratos que nem em sala a educação que estão a ser feitos nas costas dos portugueses, que estão a ser denunciados de uma forma que é absolutamente batiteira, porque uma autarquia não sabe o que é que a outra está a denunciar, não sabe as verbas que estão a ser envolvidas e posso-vos dizer que o governo tem estado a fazer à pressa este, querendo mostrar algum serviço, querendo pôr as autarquias a competir umas com as outras numa lógica absolutamente liberal e preparando um processo de privatização da escola pública que nós não subundamos. Nós estamos contra a privatização da escola pública. A escola pública é e tem que ser a melhor resposta. A saúde pública é e tem que ser a melhor resposta. A segurança social tem que estar e tem que continuar a sua alçada dos dados. E a cultura naturalmente também. Porque senão nós sabemos o que vai acontecer. Vai-se transformar num negócio que, como foi dito já por muitas pessoas, um negócio que quem pode, tem, quem não pode, está escrito. Eu dou-vos parabéns pela luta. Quero dizer que, pessoalmente, e em nome do Secretariado do Central do Partido Socialista, estamos ao lado desta luta e contem connosco para o processo. Muito obrigado. a palavra para o Sr. João Valente, que é o Presidente da Assembleia de Diretiva da Câmara do Conte. Muito boa noite. Desde já saudar esta iniciativa e pedi a palavra porque não podia deixar de ser aqui hoje sem contar uma história. Confesso-vos que sou um mau contador de histórias. mas a verdade é que eu, há 30 anos, era aquele jovem que saía todos os dias de casa com uma mochila às costas para apanhar o meu primeiro autocarro da manhã e depois regressar às 9 da noite já com uma mochila mais leve porque já tinha almoçado, já tinha lanchado e fazia todos os dias 30 quilómetros para chegar à escola secundária. Pensei-o que as minhas filhas não iriam passar pelo mesmo. Parece que hoje estamos exatamente no mesmo. 30 anos passaram. Esta no fundo era a história que eu vos queria contar. Agora sim, enquanto Presidente da Assembleia de Freguesia queria só vos deixar esta nota para ser muito breve até há outras intervenções que são importantes. Na Assembleia de Freguesia são apresentados documentos documentos esses que são os partidos políticos que os apresentam no período antes do órgão do dia e são documentos que são discutidos. Documentos esses que quer numa tarde anterior quer numa atual já foram presentes sobre a escola secundária três documentos. E com isto eu terminava esses três documentos sobre a escola secundária na Quinta do Conte e na Assembleia de Freguesia foram todos eles aprovados por unanimidade. Nós aqui esta noite já ouvimos que não é bem assim. Eu termino com isto. É urgente como está lá em frente a escola secundária na Quinta do Conte e é urgente a escola secundária da Quinta do Conte lá na Assembleia da República para todos os partidos políticos. Boa noite. Obrigado. Agora passo a palavra a um aluno da escola de Sampaio o André Antunes. Por favor. Obrigado. Queria agradecer a presença de todos também e salientar a importância que esta reunião e este par tem e em nome e fazendo-me representar também a mim e aos estudantes Quinta do Conte e da Azeitão que se deslocam para outras escolas secundárias em busca de um futuro melhor vinha também de fazer uma intervenção um pouco breve. O João Valente contou uma história mas eu sou a realidade. Eu e os outros alunos e meus colegas que se ausentam da Quinta do Conte e da Azeitão por exemplo para irem estudar para fora. Infelizmente não há uma escola secundária na Quinta do Conte eu por exemplo gostava que houvesse uma escola secundária na Quinta do Conte não só para eu estudar mas também com qualidade eu não quero só um ensino e os meus colegas certamente também não mas querem qualidade no ensino querem condições nas escolas e hoje em dia o governo o atual governo na atual maioria vem manifestar expreso 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 e falta de respeito não só para com os estudantes que se ausentam que querem um ensino melhor mas também para os pais e esses pais desses estudantes que passam dificuldades hoje em dia não vivemos em condições propriamente luxuosas e esses alunos passam por dificuldades eu não posso falar por mim eu também estou quase a acabar o secundário e por um ano espero eu já estar na faculdade mas vejo os outros alunos que acabam o nono ano e por exemplo nesta escola e outras no concelho que vêm a pensar já a fazer quantas à vida e até os meus colegas que começaram agora a décimo ano a décimo primeiro que passam por essas dificuldades cheguei aqui pensava que havia mais alunos a fazer-se representar fico triste normalmente é natural mas certamente eles se calhar estão cansados estão cansados de terem saído tarde querem dormir querem se estudar não sei é fim de semana também mas é triste é triste ver que o governo não investe já foi feita um baixo assinado já foi apresentado na Assembleia da República e o governo continua assim nós construímos há 20 anos há 20 anos que esta escola secundária já devia estar construída ou pronto está programada 20 anos eu tenho 18 eu gostava de ter uma escola secundária aqui é importante continuar a luta persistir e gostava que também os alunos que aprendessem e da Zetano mostrassem mais atividade nisto que é urgente obrigado muito obrigado a Dona André muito obrigada pela tua intervenção porque acho que é preciso vocês são o nosso futuro é muito importante que todos participem principalmente vocês muito obrigada agora vou passar a palavra a Dona Isabel Lopes Silva, que já foi membro ativo aqui da comunidade. Olá, boa noite. Há mais de 20 anos iniciei nas associações de pais, fui a primeira associação de pais da Escola de Coágua, fui presidente da direção, fui presidente da Assembleia Geral. Estive naquela escola como membro da associação e a vereadora Felícia Sá, a senhora Vitória Antunes Sá, a diretora deste agrupamento também Sá, já estamos no mesmo tempo, não é? Estive naquela associação sem ter fim nenhum naquela escola, porque não havia quem pegasse, porque estar numa associação de pais é um facto muito importante, temos muitas coisas, pensa-se que nada se faz e lamento que estas salas estejam vazias de pais, de alunos, como disse aquele jovem, porque só quando estão com o menino nas mãos é que eles aparecem. Fui presidente da direção desta associação de pais, foi, o meu marido também foi presidente da direção desta associação de pais durante alguns anos. O primeiro a baixo assinado foi entregue pela direção desta associação de pais em 99, 2000, 2001, não posso precisar, mas penso que tenha sido em 2001, após os centros de 2001, quando a quinta do ponto teve um crescimento de 106%. Portanto, entregarmos na Assembleia da República um abaixo assinado com mais de 4 mil assinaturas, porque foi levado a plenário na altura, em exigir a construção da básica integrada da boa água, assim como da escola secundária, ainda não havia os terrenos na quinta do ponto. Portanto, ainda só se falava da escola secundária. Portanto, estamos a falar que o meu filho mais velho vai fazer 28 anos, portanto, eu iniciei no primeiro ano dele, já há muitos anos. Neste momento não tenho ninguém aqui nesta escola, nem na quinta do ponto, não moro aqui, mas quis-lhe participar, quis-lhe dar o meu contributo e estarei disponível por isso, porque continuo nas associações de pais do que Calum reside neste momento. A quinta do ponto foi isso que nós fizemos e lamento que a associação não tenha os arquivos, tenham desaparecido os arquivos da altura em que eu fui presidente da direção, tanto eu como o meu marido, lamento, mas às vezes é conveniente. Peço desculpa ter estado a fazer muita política e eu sou do PSD, portanto, não está a ninguém, estou ganha. Na altura, quando entregámos o abaixo-feccionado na Assembleia da República, constatarmos e denunciamos que não havia uma escola secundária na quinta do ponto e não existe uma escola secundária na quinta do ponto. Há uma C mais S, era uma escola de segundo e terceiro ciclo que passou a ter secundário a partir de uma determinada altura. Portanto, não há escola secundária da quinta do ponto. O meu marido, o deputado municipal Lula da Silva, levou há três anos ao penúltimo congresso do PSD uma intervenção em que exigiu a construção de uma escola secundária, já existiam os terrenos de uma escola secundária na quinta do Peru. Levou esse mesmo documento à Assembleia Municipal de Sezimbra, que foi votado por unanimidade, foi entregue, portanto, na altura foi votado por unanimidade, tanto pelo Partido Socialista, como pelo Partido Comunista, como o próprio PSD que o apresentou, o CDS, o Bloco de Esquerda, que todos precisaram porque foi uma intervenção ativa e foi uma intervenção de exigência da construção do equipamento. Voltando à parte escolar, compraram-se mustres italianos, compraram-se, se calhar, se tivessem posto aqui um mustre italiano aqui na escola, se calhar vendia-se e dava para fazer muita coisa, dava para fazer as obras, porque o meu filho, quando aqui andou, esta escola já tinha problemas, ela nasceu com problemas. Portanto, fui a muitas reuniões do CAI, na Israel, na Antiga, portanto, nos antigos departamentos do Ministério da Educação, para que esta escola fosse, estivesse, calhar, como está agora, mas agora muito mais degradada, se não tivesse tido as intervenções que teve na altura, se calhar hoje estaria pior que a ser mais essa, não é? Portanto, com pior condições, porque as intervenções não foram feitas como deve ser em construção, portanto, o mal das escolas é serem construídas em seis meses, ou em menos. Aquilo que eu queria dizer é que o PSD não está contra a Constituição, eu não falo pelos secretários, porque eu não estou na Assembleia da República, já disparo para o ordenado ao fim do mês, portanto, não estou na Assembleia da República para isso. Peço imensa desculpa pela minha franqueza, acho que todos temos que estar unidos, não há condições, eu compreendo que não existam condições monetárias, porque todos sabemos onde estamos no buraco, onde nos meteram, onde estamos metidos. Agora, temos que ultrapassar essas questões, temos que exigir a construção da escola da 5ª no Peru, temos que encerrar escolas, temos que chamar as coisas pelos nomes, fazer aquilo que se fez. Quando eu investigo havia falta de pessoal, fechou-se a escola nos dedos, o pessoal ainda não tinha sido a comunicação social, que a escola estava fechada, já havia funcionários. Portanto, há de fazer pressão, seja ela que para a rua. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Permitam-me que, em primeiro lugar, eu faça uma salvação ao André Antunes, porque eu creio que ele, em duas palavras, sintetiza muito bem aquilo que é o retrato que todos os membros da mesa também fizeram do problema da educação neste Conselho. É falta de respeito, falta de respeito, falta de respeito. É exatamente isso que estão a ter com esta comunidade. Com os pais, com os professores, com o pessoal não docente, mas sobretudo, sobretudo, com as jovens gerações. E eu creio que somos todos nós, os pais, os encarregados de educação, os políticos, os ativistas sociais, toda a gente tem a obrigação de lutar e defender o futuro. E por isso mesmo eu acho e acredito que nós e os que vierem a seguir vão ter a capacidade de fazer, de obrigar a que os senhores governantes façam marcha atrás. E temos de falar de política. Lamento, mas é política. Porque é política quando se tomam as decisões erradas. É política quando se gasta dinheiro para bancos, para parcerias público-privadas, para consultorias e não há dinheiro para educação, para saúde, para a segurança social. É política quando estamos a falar num orçamento de Estado que retira milhões à educação e à cultura, retira às prestações sociais e realmente há sempre dinheiro para os mesmos. E, portanto, é inevitável ter de falar de política. E falar de política não é nenhuma coisa, em primeiro lugar, não é proibida, felizmente. E esse lugar também não é um bocado mortal, creio eu. Digo eu que não sou católica, não é? Porque tudo na vida, tudo na vida é exatamente política. Falar partidariamente são coisas diferentes. E aí, cada um, naturalmente, no exercício democrático também dos seus direitos, dirá coisas diferentes e diremos, com certeza, coisas diferentes uns dos outros. Agora, o que é importante é que passemos ou que tenhamos a capacidade de, muitas vezes, muito diferentes, dizer a mesma coisa. E isto quer dizer unidade e quer dizer luta. E eu creio que é isso que tem um mínimo professores, portanto, da comunidade educativa, professores, autarcas, associações de pais, alunos e políticos. Nem todos. Pronto, mas o retrato está feito. Eu creio que a senhora vereadora fez um retrato bastante promenorizado daquilo que são os problemas do Conselho relativamente à educação. Os professores que aqui falaram, o professor Jorge, também fez aqui um retrato daquilo que são problemas terríveis que existem hoje. Uma escola que tem paviões de madeira há 30 anos é inadmissível no século XXI. Uma escola que tem uma capacidade para 800 alunos e tem 1.200, é inadmissível no século XXI. As escolas que aqui todas têm a cobertura de adiante, é inadmissível no século XXI. Aquilo que o Governo determina, que são os rácios de pessoal não decente para cada, para os alunos, é inadmissível que tínhamos todos os anos letivos problemas para a abertura das escolas por falta de pessoal não decente, por falta de professores, mas por falta de pessoal não decente. É inadmissível que o pavilhão que foi puloar há praticamente 5 anos ainda esteja exatamente na mesma situação. E, portanto, eu creio que só temos uma alternativa. O Governo respondeu e tem vindo a responder este, e é deste que temos que falar, respondeu a quem fez perguntas e foram várias as bancadas parlamentares que foram fazendo perguntas ao Governo e que tiveram iniciativas legislativas que aqui já foram referidas a quando a discussão da petição, o Governo respondeu, por exemplo, a uma pergunta que eu fiz, que para este Conselho, e tenho aqui a pergunta, a resposta, a pergunta, a pergunta e a resposta, que para este Conselho não havia perspectiva de qualquer tipo de intervenção. E disse-nos isto em Maio de 2012. Em Maio de 2012. E depois quando se discutiu a petição e as iniciativas legislativas apresentadas, como o Miguel aqui já referiu, por três partidos, a maioria votou contra. E, portanto, quando alguém que sustenta o Governo, diz que não vai haver nenhuma escola na Quinta do Conte, que não é para servir só à Quinta do Conte, mas também azeitá-lo. E, portanto, é para servir uma população de 45 mil pessoas. É disto que estamos a falar. Quando o Governo diz que não, quando a maioria que sustenta diz que não, obviamente que temos que tomar, e as populações têm que tomar, nas suas mãos, a grande reivindicação da escola. Porque também, como alguns professores aqui já disseram, um país que não investe na educação é um país que não tem futuro. E já perdemos demasiados anos. E é absolutamente também inapensível. E eu sou do tempo da escola comercial e do liceu, e sou do tempo de mais de 30 quilômetros, como aqui já foi também referido. E eu acho que não queremos, com certeza, voltar a esse tempo. E só uma última coisa sobre descentralização e municipalização do ensino e, portanto, da segurança social e da saúde, no fundo, daquilo que é o papel fundamental do Estado. Alguém chamou municipalização numa primeira fase e deram umas coisinhas para as autarquias, derrugaram responsabilidades. Derrugaram responsabilidades, como sabemos, e como a senhora vereadora tratou neste Conselho e a todos do país. Agora já se chama outra coisa, descentralização. Bem, e o que nós entendemos é que isto não é nem municipalização nem descentralização. É a desresponsabilização do Estado para implodir aquilo que é o Estado Social. E o Estado Social é educação, é segurança social, é saúde. E não nos venham com palavreado, com reformismos. Não há aqui nenhuma descentralização. O que existe é um derrugar de responsabilidades. E os exemplos no terreno são mais que óbvios. O idoso hoje não tem aqui nenhum serviço da segurança social onde se possa socorrer. Acabaram com ele. Na educação é o que se vê. Na saúde, então, ainda piora. E, portanto, eu creio que esta análise política temos todos a obrigação de fazer, sejamos ou não sejamos políticos. Porque qualquer cidadão, cidadão, quando discute a sua vida, quando discute o rumo da sua vida, quando discute o seu país, está inevitavelmente a discutir política. E foi isso que o André Antunes fez aqui tão bem. Com aquelas três palavras com que conseguiu sintetizar aquilo que tem sido a forma como esta comunidade educativa e como esta população tem sido interessada. Podem contar connosco no Parlamento e fora dele, porque estaremos, com certeza, sempre neste e noutros combates. São duas. São corridas grandes. Mas eu creio que nós, também aqui em Portugal, não somos só os corredores de centros. Temos que ter a fibra de correr a maratona e esta é uma. Está bem. Aplausos Vamos a passar a palavra ao Sr. Vasco Anicef, que é do Adopamento de Escolas da Jacometi. Obrigada. Boa noite. Eu decidi falar, não era para falar, mas, portanto, não era para a educação, por favor. Eu acho que é urgente nós nos centrarmos naquilo e no problema, porque todos estamos aqui, porque já havia muita gente a sair, e depois não passamos a falar-nos aos outros. Portanto, eu sou muito objetivo em relação a estas situações. Já todos falámos das nossas dores, dos problemas de segurança social, dos problemas de tudo o que tem a ver com política. Eu não sou político, eu não sou do PSD, eu não sou do PS, eu sou partidário, eu não percebo nada de política. E há assuntos que eu não discuto, é política e religião. Mas estou preocupado com este assunto e acho que é urgente nós atuarmos, e acho que é urgente nós passarmos a falar uns aos outros, e acho que é urgente, eu, que não sei o que é que é de fazer agora, questionar à Ana da Associação da DBI e Quinta do Contro, qual vão ser os próximos passos, o que é que nós podemos fazer a seguir, para ajudar e para colaborar e para estarmos unidos e para irmos para a frente com isto. Ô Ana, não estás a ouvir, mas eu estava a te questionar. Porque, daquele bocado, não está com ninguém e eu acho que pela cara das pessoas, já a metade das pessoas não ouvem o que está a ser dito. Portanto, o que é que se vai fazer, como é que vai me atuar, qual vai ser o qual vai ser o nosso modo de operando e quais são os próximos passos, os próximos passos. Basicamente, é isso. Onde é que nos vamos centrar agora? Obrigado. Creio que já pensou. Sim, senhor. Creio que muito rapidamente. Ora bem, foi lançada hoje a recolha de assinaturas. Também já ficou claro que nós queremos que elas sejam apreciadas pela próxima Assembleia da República. Estamos a falar do mínimo de 4 mil. Vai dar algum trabalho? Vai levar algum tempo? Já pedimos, e as associações de pais e as autarquias subscreveram esse pedido, uma audiência ao seu Ministro da Educação e da Ciência. Vamos aguardar pela resposta. Obviamente, nós estaremos todo o tempo sentados. Não aguardaremos todo o tempo sentados. Inteligenciaremos a cada momento aquilo que for mais oportuno para fazer. Naquelas reuniões, nas quais o Anissé também já participou em algumas, regulares das autarquias com as associações de pais dos agrupamentos das escolas. É isso que vamos fazer. A cada momento nós vamos dizer, bom, neste momento é oportuno fazer isto. Nós considerámos. Se recordarem, nós até pensávamos lançar a petição mais tarde. Reconsiderámos e avançámos com ela a iniciar hoje. E fazemos, estamos também a aguardar a resposta ao nosso pedido reunião do Sr. Ministro da Educação e da Ciência. Portanto, sentados não ficaremos todo o tempo, certamente. Contaremos, naturalmente, com o apoio, com a solidariedade daqueles que aqui estão e do que passa a palavra que irão fazer. A Junta de Ferencia, já o disse também, estará, será uma lucrativa do processo. Não alienará as suas responsabilidades nesta matéria, porque as sabe, as sente e as conhece. Muito obrigada. E já agora gostaria de pedir para, como é um dos enviados, dos encarregados de educação, que nós agradecíamos que eles também pudessem participar um pouco mais. Muito obrigada. Agora passo a palavra aqui ao Sr. Pedro Rodrigo. Ah, Pedro Rodrigo. Desculpa. Representante da Juventude Comunista. Só se for. Então, boa noite a todos. Porque isso é um deparado, já que falou muita coisa, muito justa. Só algumas notas. Em primeiro lugar, valorizar esta iniciativa. E, obviamente, agradecer o convite feito. Já que isso falou de falta de respeito, já que isso falou de problemas na escola, a questão aqui central, acho que se tem que debruçar sobre... Se hoje em dia nós temos uma escola aqui na Quinta do Conde, é poucas passadas por isto. Então, se os seus governos PS, PSD e CDS têm feito ataques à escola pública, a nível de cortes no orçamento, e como já aqui foi referido pelo modelo Tiago, só este governo PSD e CDS, no seu mandato, já cortou mais de 2 mil milhões de dólares. Pronto, e as consequências que isso terá. Nomeadamente na contratação de professores, de funcionários, no afastamento dos serviços trabalhadores do ensino, que aí está em causa. É um justo contas para o 25 de abril, aí está em causa, né, que, pá, se o papai for o doutor acha o doutor, se o papai for o doutor acha o doutor. Pá, ainda é isto que a gente quer, não é isto que a JCP, a UPCP quer, obviamente que não é isto que a Espanha da Reino, o pessoal que aqui está atento, que quer. Quando só dizer que é urgente, obviamente, uma escola aqui na Quinta do Conde, por tudo o que representa, não é porque, obviamente, hoje, voltando aos ataques à escola, né, com o escolar, com o passo escolar e tudo mais, a gente hoje ali sabe que um aluno que sai daqui da Quinta do Conde para fora, né, é implicar, obviamente, as horas que levam de viagem, as possibilidades que estão, na parte da concentração, né, na parte do à vontade de estar com si mesmo, pronto, e para dizer que, pá, se há 4 mil milhões de euros para tapar o buraco do Pérez, né, também tem que haver dinheiro para tapar o buraco, isto que está aqui em falta na Quinta do Conde, que é a excedência de uma escola secundária. E, pronto, terminava, terminava para dizer que, dizendo, obviamente, que a JCP está solidária com esta iniciativa e disposta a ajudar em tudo o que for possível, e acabava dizendo que a gente, no nosso partido, né, temos uma frase, pronto, que os vamos dizer que, lutando, pronto, pode-se ganhar e pode-se perder. Não lutando, a gente perde sempre. E dá para o exemplo, e apelando, obviamente, à juventude que luta, por um direito que é seu, que é o acesso à escola pública, democrática, gratuita, e cuidado para todos, que é estar com a escola pública portuguesa. Tem que ser atropelada nos vários anos, por outros governos do PS, do PSA e do CDS, apelava a gente, a JCP apelava aos jovens, que sumissem, se organizassem e lutassem por direito de ação, e dá para o exemplo, podia dar aqui muitos exemplos, muitas lutas que têm vindo, por exemplo, de estudantes do básico e do secundário, que, através da sua luta, por mais pequena ou grande que fosse a reivindicação, têm obtido vitórias, dava aqui o exemplo, por exemplo, dos estudantes do Jornal de Santa Antônia, que tiveram um ano inteiro a exigir que se organizassem obras na sua escola, e conseguiram, e estava também aqui mais uma nota, de solidariedade para com os estudantes das escolas João de Barros, do Seixal de Valado, que estão há cinco anos a ter neles em contentores, e que hoje, mais uma vez, lutaram, e que se não fosse esta luta, o governo nem se teria pronunciado sobre tal, coisa que aconteceu no passado, onde os estudantes da Jornal de Barros tiveram. oito manifestações, durante o ano, em exigir obras, porque as condições que eles têm, em condições miseráveis, desumanas, com pragas de ratos, de pulgas, etc., e há expostados por isto. Há expostados por isto, e tem de ser dito, é uma questão política, mas, terminada, agradecendo, mais uma vez, o conflito lançado. Obrigado. Muito obrigada. Já agora, queria agradecer, e que, numa próxima intervenção desta natureza, gostaria que a Santos Bem-vindos estivesse mais aqui representada. Obrigada. Agora, passo a palavra ao senhor Paulo Tomás, que é da Associação de Pais, assim mais, a esta Azeitão. Correto? Olá, boa noite a todos. Eu sou a apresentação de pais de A2-3 da Azeitão, e também da EB1 de Vila Nogueira de Azeitão. Portanto, quando dizem que nós, pais, não estamos presentes nas escolas, muitas vezes estamos desdobrando em duas escolas, temos dois filhos. Também está aqui presente o Paulo Nunes, que eu vejo ali atrás, que é da escola da Brejoeira, também da Azeitão, e o Celso da EB1 de Vila Fresca. Portanto, eu agradeço à Ana, em primeiro lugar, por terem-nos convidado a estar aqui presente. Ao seu vice-presidente da Câmara, eu já conheço há muitos anos, professor natural de Sesimbra, que temos encontrado em muitos encontros. Ao Vítor Antunes, também cumprimento, também sei que pertence ao rei de Luz, eu já apeteci ao rei de Luz durante 10 anos. E uma das coisas que eu vejo aqui em Azeitão, quando obtém, quer dizer que uma moça de Azeitão obtém por Azeitão, era ter os meus filhos que estivessem o secundário em Azeitão. Em Sesimbra, quando eu estudei, eu tive que depois, aos meus 15 anos, ir para a Almada e depois para o Lisboa. Isto que se falou aqui, e aquilo que a sua vereadora falou, eu também faço parte, em representação dos pais de Azeitão, no Conselho Municipal de Educação de Setúbal, e nós já levámos isto, os pais de Azeitão, ao Conselho Municipal, em que está o representante do Ministério da Educação, e a questão dos transportes. Eu já fiz um estudo dos transportes do Tejo, dos miúdos de Azeitão, que fazem para a escola de Sesimbra e para Setúbal, e na preferida, as metagradas, e muitos vão para a Almada ou para o Lisboa, o que gastam o espelho e o tempo que eles gastam, e a questão que nos foi dizer foi que a Azeitão não tem escola secundária, porque temos duas escolas em Setúbal, que é a Dom João II, tem saldas vazias, portanto foi recalificada e tem salas vazias, e a Dom Manoel Martins perdeu, no último ano, 100 alunos. Nós, de Azeitão, temos o plano que pertencemos ao Conselho de Setúbal, que tem duas escolas que têm déficit de alunos. Nós, há dois anos, fizemos um baixo assinado, foi acumulado à Assembleia Pública, e foi aprovado, então, a escola secundária em Azeitão. Como dizemos o Sr. Presidente da Ajuda da Freguesia, nós também, Azeitão, queríamos ver a escola secundária lá na nossa vila. Mas, a escola de arquivo de conto, também, eu acompanhei, também o vosso processo, está na fronteira entre as duas freguesias. Portanto, seja a Azeitão ou seja aquilo de conto, para nós, pais de Azeitão, é indiferente. O que é importante é que haja uma escola secundária que abranja este 45 mil habitantes que têm as duas freguesias. Um brasil que eu faço aqui um convite a Ana é nós reunirmos, portanto, a Associação de Pais, aqui, das três Associações de Pais, aqui de Azeitão, com as seis Associações de Pais que têm a freguesia de Azeitão. Portanto, nós, no princípio de março, fomos ter uma reunião, portanto, eu há bocado estive a falar com o Presidente da Clause Ape e da Fersap, já estava agendada essa reunião para a semana, mas ficou, e que tivemos muitos assuntos, vamos debatir, e eles também é a escola secundária. Portanto, nós de pais estamos prontos que a Associação de Pais, aqui das três Associações de Pais, juntamente com a Câmara Municipal e a Jornada, nós estamos aptos para virar as vossas reuniões, seja aqui o Conselho de Azeitão, aqui a minha diretora, também desprezibiliza alguma das salas, se quiserem. Uma das coisas, nós, no Conselho Municipal, que também de Setúbal, nós vamos descentralizar as nossas reuniões, no Conselho Municipal, porque nós somos os dois dos Pais representantes, e que uma das coisas é a questão do amianto, a Azeitão ter um problema do amianto. Quando há dois anos, acho que há dois anos, quando vem o Vendaval com o telhado do papilhão, há, dobrou muito tempo, portanto, nós é o povo que vem a medir as vossas, mas, quanto a Gordas, resolvemos esse problema desse papilhão, foi também o papilhão da biblioteca. Este verão foi retirado do amianto na questão dos telheiros, e o que é que isto quer dizer? Com as nossas lutas de Pais, nós unimos, porque aqui está a importância, é a política, é a educação. Não interessa qual é a força política, não interessa, é a educação. E aquilo que nós já, quando aquela, o Sr. Deputado falou, que nós não falamos qualquer coisa em política, concordo plenamente, mas, nós temos unidos, e não podemos dividir-se. E aquilo que a experiência, pedido com apresentação de Pais, e já leva sete anos, isto, é que nós, a quanto a Gordas, vamos conseguir. E nós desenvolvemos o problema de um papilhão. Temos a promessa do Sr. Ministro de Educação, que é a ver bem, que é a Páscoa. E, quer dizer, nós, a quanto a Gordas, temos conseguido alguma coisa. Portanto, se nós juntarmos as forças das duas freguesias, e as seis associações de Pais, e as então, com mais das três, de casa ou não, juntamente com a Céu de Estado, que está aqui o Sr. Vice-Presidente, também dá uma opção, então somos muitas. E temos aqui o apoio também dos diretores dos agrupamentos de escola, acho que isso é muito crítico. Portanto, a Ana, já é isso, portanto, porque eu preparei esta reunião com a minha equipe, que, eles também foram convidados, estão a apresentar, mas já tivemos, nós fomos embora, que eu não estou, o Guilherme, a representar. Eu deixo sem falar isto, porque eu queria ouvir todos, até mesmo os próprios políticos, que os ouvirem, para ter uma missão. portanto, é assim, muito obrigado a todos, e até hoje. Agora vamos passar a palavra, desculpa, ao Sr. Mário Peixoto, que é executivo do PCPS, faz favor. Boa noite a todos, o meu nome é Mário Peixoto, sou membro da direção regional, do Partido Comunista Português, queria, desde já, e vou tentar ser breve, também, quanto a orientada, a hora, mas, portanto, queria saudar, em nome da direção regional do PCP, em nome também da direção concilia, de Cisimbro do PCP, saudar a realização desta iniciativa, agradecer o convite, portanto, que nos foi feito, pelas associações de pais, pela Junta de Ferenci e da Quinta do Conte, queria também cumprimentar, todas as outras instituições e pessoas presentes, portanto, a Câmara Municipal de Cisimbro, a InterSAP, as direções de agrupamentos de escolas, da Junta de Ferenci e da Azeitão, portanto, e todas as outras pessoas e instituições presentes. Para o PCP, isto já, eu penso que está claro, não me vou estender muito mais, portanto, isto está claro, para aquilo que o deputado Miguel Tiago, o nosso, o meu camarada Miguel Tiago, já colocou para o PCP, esta é uma situação que temos vindo a acompanhar já há muito tempo, portanto, e que consideramos inadmissível, e estamos inteiramente empenhados nesta luta pela resolução deste problema, a mensagem que queríamos deixar, portanto, é que contem connosco, contem com o PCP, aos mais variados níveis, com os autarques eleitos pelo PCP, pela CDU, na Junta de Freguesia, na Assembleia de Freguesia, na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, na Assembleia da República, somos um partido, portanto, que temos uma só cara, portanto, em todo o lado, onde estamos, contem também com as estruturas do PCP, aqui na Freguesia, da Quinta do Ponto, com a organização da Freguesia, da Quinta do Ponto do PCP, com a estrutura no Conselho, e também na Península. Este é um problema, este é um problema, que não foi resolvido, nem pelo Governo do PSD e do CDS, e que não foi resolvido também pelo Governo do Partido Socialista, e aqui, para mim, tem que fazer aqui um parênteses, portanto, o Governo do Partido Socialista, que começou, foi o Governo do Partido Socialista, que começou com um vasto processo de municipalização, mas é um problema que tem que ser resolvido, este é um problema que tem que ser resolvido, portanto, não há justiça nestas mais de mil famílias e alunos que estão a ser castigados, portanto, com os custos de transporte, já aqui foi dito, já aqui foi dito, com os custos de transporte, com o juízo para o aproveitamento escolar, com o juízo para o tempo em família, etc., estando aqui em causa um direito constitucional, o direito constitucional de ter acesso a igualdade a uma educação de qualidade. Mas, portanto, este é um castigo, este castigo, este castigo, é uma opção política dos governos, portanto, muito se fala, portanto, da questão de não haver dinheiro, portanto, deixem-me passar a expressão, essa K7, este dizia o K7 Euro-BCV, mas essa K7 não há dinheiro, eu acho que já não cola, já não cola, o meu camarada Miguel Tiago deu aqui exemplos, portanto, mas eu até poderia, poderíamos dar muitos mais, portanto, enquanto se castigam as populações, enquanto se está a castigar a população da Quinta do Ponto, o Governo, por exemplo, opta por beneficiar, optando por beneficiar os grandes grupos económicos e financeiros, gasta, só em 2013, só em 2013, gasta 850 milhões de euros, só para PPPs, só para entregar nas parcerias que o Estado faz com os privados, portanto, e não há, não há 8 milhões, cerca de 8 milhões para construir uma escola, quer dizer, isto não pode ser, portanto, não pode ser, tem de haver distribuição da riqueza no nosso país, e até à luz da Constituição, os quindapondenses têm direito a uma nova escola, a uma nova escola secundária na freguesia, e eu, ao olhar para esta, para esta iniciativa, e não me preocuparia tanto, portanto, se faltam aqui pessoas, portanto, as lutas, para crescerem, precisam de começar, precisam de começar por ações mais pequenas, portanto, é um processo, e eu estou certo que mais cedo ou mais tarde vamos conseguir uma nova escola secundária para a Quinta do Ponto. Da nossa parte, fica o apelo para que ninguém desista, para que se prossiga esta luta, porque é só por aqui é que nós, só por aqui é que nós conseguiremos lá chegar. Será a mobilização das forças vivas, da população, que pode levar, efetivamente, à resolução deste problema. É a petição, são estas ações que o meu camarada Presidente da Junta já colocou, são mais ações envolvendo cada vez mais gente que pode levar à resolução. Da nossa parte, da parte do PCP, cá estamos, contem connosco. Obrigado. Obrigado. Boa noite, eu vou ser breve, porque eu estou, devem estar todos descansados, eu sou encarregado de educação desta escola, fui um dos miúdos que estreou a ser mais essa quinta do ponto, moro na quinta do ponto há 29 anos e atualmente sou representante da escola número 2 da Boa Agua, sou também representante da associação de pais da escola da Boa Agua, sou dirigente esportivo, sou um cidadão ativo. E quero deixar aqui uma palavra às pessoas que estão nesta luta de que a associação de pais e o núcleo estarão ao vosso lado para tudo o que for preciso para dar andamento a este processo e para terminar, para ser breve, porque eu gosto de ser, quero deixar um lamento e um apelo. Um lamento que as pessoas que tanto falaram esta noite não consigam perceber ao fim de mais de 40 anos depois do 25 de Abril de que há um vazio na conversa desta classe política. E a maior prova que nós temos aqui é que se esta sala começou com poucos, com muitos momentos vai acabar, porque os que se ficavam até ao fim, a maior parte representam uma instituição, representam uma cor, porque as pessoas querem ver este problema tratado como um problema local, que não tem fronteiras e é por isso que temos aqui pessoas visitadas, que não devem ter cores. E é neste sentido que se deve trabalhar para conseguir apelar que todos os encarregados de educação se juntem a esta luta. É este o apelo que eu deixo, que a classe política reveja os argumentos que utiliza, esses argumentos querem ser utilizados em um local próprio, não nestas excelentes iniciativas que hoje protagonizaram. E o apelo que eu deixo é que encarem isto como um objetivo, a construção da escola secundária, como um objetivo da comunidade local, como um objetivo que, sendo concluído, engrandecerá a localidade e o futuro dos nossos jovens. E o apelo que eu deixo é este, não olhem a cores, porque as pessoas que estão deste lado e que não olham a cores, certamente, mais me parece se juntar-se eu a vocês, se todos trabalharmos pela escola e não por um projeto que, porque vai de vermelho, chega lá este lado. É o apelo que eu deixo. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Felícia, para dizer-vos o encerramento desta sede. Muito obrigada. Ora, então, tem sido para eu fazer o encerramento e, na verdade, já há muita gente que saiu. Penso que as sete horas em que isto supostamente teria começado. Corríamos o risco de chegar à hora do jantar e que temos a sala já meia vazia, que é o que está a acontecer. Eu penso que de todos os intervenções que foram aqui ditas, resulta apenas uma ideia. É necessário que todos nós, quinta-condenses e azeitoneses, é assim preciso, não é, azeitoneses, quinta-condenses e azeitoneses nos possamos unir por esta causa que é uma causa que diz respeito a todos e, sobretudo, que é um dos direitos que nós temos mais considerados que é podermos ter equipamentos e, neste caso, um equipamento educativo para os nossos alunos. Eu queria lembrar aqui, e foi falado muito das lutas que são necessárias para se construir as coisas. O Centro de Saúde da Quinta do Conte teve um processo muito semelhante, não sei se se lembram os quinta-condenses que estão aqui. Andámos anos e anos, passámos vários governos a pedir que fosse construído um Centro de Saúde e tu quer crer que se não fosse a luta das populações da Quinta do Conte e a Isabel que está aqui e está a olhar para mim também a protagonizou, hoje provavelmente não teríamos um Centro de Saúde e, portanto, não é de cores que se trata, embora, obviamente, como se quando se está a fazer política, como dizia a Mariana, faz a política fazer-mã todos os dias quando lutamos por alguma coisa, quando tomamos uma posição em qualquer coisa, isso é fazer política. A política, no fundo, é a gestão da coisa pública, da polis, da cidade, do sítio, da nossa comunidade. A outra questão é estarmos a envolver partidos, mas os partidos são necessários, são os partidos que estão na Assembleia da República, são os partidos que, no fundo, são a estrutura democrática da nossa sociedade e, portanto, também é preciso envolver partidos e é preciso responsabilizar os partidos quando os partidos tomam as más decisões. Quando eu referi aqui há pouco que houve dois partidos que votaram contra a construção da escola, é preciso que se digam estas coisas, porque, na verdade, as coisas, nós não somos todos iguais e os que estão na política e os que estão nos partidos não são todos iguais e é importante que também possamos fazer essa diferenciação entre os que se preocupam, os que estão atentos, os que lutam por causas, que são causas sociais, os que lutam por um Estado social, os que lutam para que as pessoas tenham as condições e aqueles que dizem que lutam, mas que, na prática, ou não fazem nada ou fazem exatamente algo oposto daquilo que deveriam fazer. Seja como for, dado a adentrar da hora, o que eu queria acabar com este apelo, vamos todos, os que estão aqui são poucos, mas, como foi dito aqui, é como... e pelo nosso jovem, agora peço desculpa, não me lembro do... O André... Não, desde que já vem daqui, o Pedro. As lutas começam por pequenos passos, por pequenas ações e, portanto, que esta seja uma ação, pequena ou maior, que seja uma ação que sirva para que todos aqui na Quinta do Conto tenhamos consciência de que, se queremos estes equipamentos, se queremos ter uma vida melhor, se queremos ter uma vida melhor para dar aos nossos filhos e para nós próprios, tem que ser com o nosso esforço, tem que ser com a nossa luta. Não pode ser com estas palavras de missionárias, ah, eu sou todos iguais, o que é que eu lá vou fazer, não me interessa aquilo, porque eu sou todos iguais, eu vou estar lá ou não estar, eu vou pôr a cruz, ou não pôr a cruz, votar ou não votar, é tudo a mesma coisa, não é verdade. Somos nós que fazemos o nosso futuro, somos nós que fazemos a sociedade. Se a sociedade é má, é também culpa nossa, porque noscemos muitas vezes de missionários, porque muitas vezes somos indiferentes e porque muitas vezes não lutamos quando devíamos lutar pelas coisas. E, portanto, para encerrar, ficava aqui este apelo. Saiam daqui mais reivindicativos, saiam daqui com mais ânimo para continuar a conquistar um futuro melhor para todos nós, porque é disso que efetivamente que se trata. E se conseguirem ser daqui também mais esperançados do que com essa força iremos construir uma comunidade melhor, também seria bom que possamos sair com esperança. Portugal está, infelizmente, a viver um período onde a esperança parece que não existe, onde só ouvimos mais notícias e não somos confrontados cada vez com situações que nos deixam a pensar que a vida que temos pela frente é pior do que aquela que já tivemos. Eu acho que temos que ter também essa esperança, mas a esperança não se faz de milagres, não se faz de coisas caírem do céu. A esperança constrói-se com a luta do dia a dia. Portanto, fica aqui esse apelo para que saiam daqui mais lutadores, mais reivindicativos e com a certeza que é assim que iremos construir o mundo que nós queremos para nós. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.